E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análises para os jogos do Campeonato Brasileiro que acontece nesse dia 1º de novembro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações, clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, são 8 jogos, são 8 duplas já seguidas que nós gravamos aqui no canal, então vamos para mais uma, nesses últimos dias eu não trouxe porque não vi boas oportunidades mas uma rodada inteira do Campeonato Brasileiro nós temos aí pela frente, então vamos lá começar pelas dicas aqui com o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense nessa partida aí nós teremos o Corinthians que vai jogar dentro de casa, já vem de uma sequência de vários jogos sem perder, são 5 jogos sem perder e o Cap também, uma sequência de 5 jogos sem perder dentro de casa o Corinthians consegue manter um bom aproveitamento, o Cap como visitante também, até por incrível que pareça nos últimos jogos vem conseguindo fazer boas partidas, não é padrão do Atlético Paranaense fazer boas partidas como visitante mas nos últimos 5 jogos conseguiu, é um jogo bom, um jogo disputado entre as duas equipes mas eu acredito que a boa fase do Corinthians e a questão do mando de campo vai influenciar nesse jogo até porque o Cap, por mais que tenha alguns jogos bons aí como visitante se a gente olhar aqui os adversários, foram eles Santos, está na briga contra o rebaixamento Goiás na parte de baixo da tabela Flamengo, Flamengo ainda com aqueles problemas lá com o Sampaoli Coritiba, parte de baixo da tabela Grêmio, é um time de qualidade Botafogo, é um time que está oscilando então assim, eu acredito que o Corinthians possa vencer ou empatar jogando dentro de casa nós temos aqui um empate anula como cotação então acredito que um empate anula a favor do Corinthians depois nós teremos aqui o Internacional contra o América Mineiro e nessa partida o Internacional no meu ponto de vista é favorito, acredito que vença jogando dentro de casa o América Mineiro como visitante é um dos piores visitantes do campeonato brasileiro puxa aqui a tabela de classificação, é o pior na verdade, de 15 jogos não vencer uma, acredito na vitória do Internacional e essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês depois nós teremos aqui o Coritiba contra o Grêmio lembrando a vocês que a casa de aposto que eu recomendo aí é a carcará.bet, lá tem 100% de bônus no seu primeiro depósito o link está na descrição, rolou o vídeo 3 vezes em odds de 1,50, beleza? Coritiba contra Grêmio, esse jogo aí eu acredito no mercado de gols visto que a média de gols das duas equipes estão muito alta nos últimos jogos 7 gols no jogo do Internacional, 3 gols no jogo do Santos ao Grêmio, 7 gols no jogo contra o América Mineiro 5 gols no jogo contra o Flamengo 3 gols no jogo contra o São Paulo 3 gols no jogo contra o Atlético Paranaense 5 gols no Clássico Gaúcho então acredito aí no acima de 2,5 como opção de aposta e já deixo a primeira sugestão aí para a dupla do dia acima de 1,5 nesse confronto é a minha dica que eu deixo para vocês, beleza? depois nós teremos Flamengo contra Santos Flamengo para vencer é a minha sugestão de aposta acredito que o Flamengo vença jogando dentro de casa por mais que perdeu a última aí contra o Grêmio mas o Flamengo vem jogando diferente da época de São Paulo e depois da chegada do treinador Tite e o Santos como visitante um time que oscila bastante apesar de alguns resultados positivos mas é um time que cai muito em rendimento principalmente jogando fora de casa o Santos conseguiu escapar da zona de rebaixamento mas tem um duelo difícil contra o Flamengo e eu acredito que o Flamengo leve a melhor lembrando que esse jogo é em Brasília no estádio Maneca Rincha depois nós teremos aqui Atlético Mineiro contra Fortaleza e nessa partida aí eu acredito numa vitória do Galo o Fortaleza vem mordido aí e meio balançado depois da derrota na final da Sul-Americana teve uma viagem, um jogo difícil, cansativo lá no Uruguai então por questões emocionais também e físicas acredito que o Atlético Mineiro possa levar melhor minha sugestão de aposta é vitória do Galo jogando dentro de casa beleza? e para encerrar aqui nós teremos Botafogo contra o Palmeiras e nesse confronto aí eu acredito no mercado de gols como a melhor opção de aposta acima de um e-mail é a dica que eu deixo para vocês e é a outra sugestão de aposta para a dupla do dia também beleza? acima de um gol e meio para formar a dupla aqui jogo do Botafogo e Palmeiras acima de um e-mail e Coritiba e Grêmio acima de um e-mail essa vai ser a dupla do dia vamos ver se a gente crava aí a nona dupla seguida que coisa hein? deixa seus comentários aí compartilha com seus amigos apostadores e até o próximo vídeo